Música Escrito por Rodrigo França, para toda sua ancestralidade, com respeito e gratidão, o Pequeno Príncipe Preto. O planeta do Pequeno Príncipe Preto. Em um menúsculo planeta, mora um menino preto com uma árvore, Baobá. O menino gosta muito de regar o Baobá, que é sua única companheira. Vocês estão me ouvindo, mas não conseguem me ver. Estou atrás do tronco de uma árvore, da Baobá. É uma árvore linda, imensa e gigante. Estou de braços abertos, tentando envolvê-la, mas não consigo. Precisaria de duas, três, quatro, de muita gente. Abraçar a Baobá é uma troca de força e de energia. Sabe quando a bateria está fraca? Então, eu venho aqui e recarrego. Ah, eu já ia esquecendo. Eu sou o príncipe desse planeta. A Baobá disse que eu sou o Pequeno Príncipe. E ela é a Grande Princesa. Este planeta é tão pequeno que só cabemos nós dois. Em breve, seremos três. Comparando um planeta chamado Terra, aqui é tão pequeno que parece um grande areia. Existem outros planetas, espalhados por esse infinito universo. Conheço alguns, mas o meu sonho é conhecer todos, um a um. Saber quem mora nesses lugares e o que fazem. Enquanto faço isso, deixo a semente da Baobá, porque quero espalhar por aí o que tenho de mais precioso. Ela e o Batu. Foi uma promessa que fiz para a Baobá. Mas para sair daqui, preciso aproveitar as ventanias, que só aparecem de vez em quando. Então, quando elas aparecem, eu saio voando e voando. Eu não sei quem veio primeiro, o planeta ou a Baobá. Ela é uma árvore sagrada milenar. Está há tanto tempo aqui. A Baobá gosta do sol seco, mas eu a rego todos os dias com água morna. Não gosto de ver ninguém com sede. As amizades também devem ser regadas todos os dias. Nem com muita água e nem com pouco. Deixe-me contar um segredo. Uma vez por ano, numa única noite, nasce uma solitária flor de cabeça para baixo. E a Baobá explode de vida e alegria. A flor dura poucas horas e fede igual uma carníssima. Mas é linda demais. Eu acho engraçado, porque a Baobá é ao contrário. Os galhos são secos para cima, parecem raízes. E as folhas só brotam quando chove. Parece até que caiu do céu, de ponta cabeça. Devo tanto a Baobá, sabe, sabedoria e comida que nos alimenta. Existe uma coisa chamada ancestralidade. Antes dessa árvore, existiu outra árvore. Antes existiu outra árvore. E assim por diante. Antes de mim, vieram os meus pais. Os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós e os meus tatatataravós. Todos eram reis e rainhas. Como pode existir hoje ou agora, se você não conhece o seu passado, a sua origem, as suas características? É assim que a gente conhece a nossa ancestralidade. Isso é sabedoria e ancestralidade. A minha pele é da cor desse sol. Quando eu rego, fica mais escuro. Cor de chocolate, de café quentinho. As cores são diferentes, iguais aos lápis de cor. Tem gente que fala que existe um lápis cor de pele. Como assim? A pele pode ser de tantos tons. Eu sou negro. Um pouco mais claro que alguns negros. E um pouco mais escuros que outros. É como a cor verde. Tem o verde escuro e o verde claro. Mas nenhum dos dois deixa de ser verde. Eu gosto muito da minha cor e dos meus traços. Minha boca é grande e carnuda. Olha o meu sorriso. Como é simpático e bonita. Eu tenho o nariz de batata. E eu adoro batata. E adoro o meu nariz. Meus olhos são escuros como a noite. Também existem olhos clássicos. Mas eu gosto dos meus olhos como eles são. Porque são meus. Meu cabelo não é ruim. Ele não fala mal de ninguém. Antes eu cortava meu cabelo bem baixinho. Mas agora estou deixando ele crescer. Quero que fique para cima. Igual os galhos da Baobá. Vai crescer, crescer, crescer. Vai ficar forte, brilhoso e volumoso. Olhe para o céu. Ele será o limite. Hum, cheirinho de terra molhada. Acho que vai chover. Bom, para eu ficar quietinha aqui. Tocando uma música para minha árvore. Minha não. Não sou o dono de nada. Vou contar uma história. Uma vez eu estava triste aqui no meu canto. Não lembro o motivo. Por que tristeza se veio? Deve ir logo. O tempo estava um pouco fechado. Vinha um cheiro de chuva. Mas ainda não chovia. Só havia muitos raios. Mas voltando a minha história. De repente começou a ventar muito. Olhei para o céu e vi uma pipa. Que voava feito bailarina no ar. Era a minha chance de voar e conhecer outros planetas. E espalhar minhas sementes. Será que o pequeno príncipe preto foi visitar o seu planeta? Será que ele não pode ser um coleguinha? Um amigo seu? Pense bem e preste atenção. Pode ter um príncipe ao seu lado. Pense bem e preste atenção.